E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Helt E vamos jogar hoje um pouco de Tivari Acho que o nome do game se pronuncia assim Bom, vamos jogar aqui com a classe Que eu nem vi Vamos com a Great Sword Com o Secondary Raypon, vamos pegar um Um War Axe Throwing Axe, Throwing Knife Smoke Pot, vamos pegar uma Throwing Knife, né Join the Game Vai ser um gameplay bem rápido Mas vai ser emocionante O gráfico aqui tá mais o Bais Obedos, né Bais Obedos, eu não sei o que tá acontecendo aqui Eu sei, Bais Obedos, tá assim Tá dando umas travadinhas por causa Do Frappes e mais o LoLzinho, LoLzinho tá aberto, né LoLzinho tem que ficar aberto Nossa, o que eu tô fazendo Bais, ah Aqui é o que Aqui é o sucão Aqui é a faquinha que nós jogamos, né Tem como a gente é uma Thalia Aliado aqui também, né Beleza, a gente tem que Piliar aquilo ali Ó, tem um Nego ali, ó Ó Quer ver? Ah lá, ó Ah, a faca é uma bosta Eita Tão escutando treta aqui Tá enfincando em que, meu filho Pegar nossa espadona Bora pro Fight Tão escutando latão Toma Nossa Matei Não, morri Morri Ah Tô vivo Vou tentar de novo, né Não Três Não dá uma facada no cara assim, ó Na cara dele assim Não dá Porque ele é um capacete É, isso não é legal, cara Nossa É guerra de arqueiro, galera Ó, só tem Ó os caras de lança, mano Acertei Ah, velho Sujeira 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 Como que eu Customization Que customization Não Que customization Ah, entendi M A gente muda Só tem três arqueiros Na cima Vou pegar arqueiro, né Porque arqueiro Vamos ver uma coisa aqui Que dá Ó, uma bali... Uma besta, né Não, 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 não Aí Besta Uma Facona E flecha C0 Vamos lá Dá um join E o respawn Mais um archer Ah, tá Vamos Fight, tá Galera, eu sou horrível Eu tenho esse jogo Desde agora Primeira vez Eu decidi gravar Pra ver Como Qual que era a reação Eita Quase que eu me matei Já aqui Mas Não tem mínima ideia Eu só sei inglês mesmo Então Vai pelo inglês Ok, isso aqui Isso aqui é do bem O que que é raro de falar aqui Fala Toma F Nossa, essa lança Acertei o cara É É, o cara também me acertou Ok Sou muito ruim, galera Foi mal Melhor ficar assim Nessa visão, tá ligado É só olho Filmar assim, ó Tá, tá Agora eu tô de arqueiro Talvez eu manje Mas Talvez 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 sim Talvez nunca Vamos lá Nossa Já me matei aqui Quebrando a perna Cadê os caras Ali tem um cara, ó Pera Mira Aí Vai A besta Ela é mais forte Então É de boa Não Não fiz nada Estacar de longe Tá ligado, galera Porque ela vai reto A flecha não Nossa, errei Aí Agora eu tô no deck Como o health é podre, mano Eita Ah não, véi Nas costas não, véi Nossa, arrancou meu braço Que beleza Galera, eu sou muito ruim Sinceramente Me desculpo Não sou acostumado Desse tipo de jogo Mas eu comprei Porque Tava De gra... Tava Tava praticamente Muito de graça Por causa do Com medo de ninguém Aqui por trás Eita Nem atirei Já tem que carregar WTF Isso Se mata Chega o cara Com o facão atrás Você sabe por quê Vai Ah, acertei Ficou vermelhinho Acertei Acertei, galera Acertei Na chat Eu não matei Mas Ah, errei Olha Tem um cara de sniper Véi WTF Dá uma mirada Aqui, ó Ó, galera Ó, o cara Tá com o engol retardado Sai Para de mirar Para de mirar Corre Ele me quer Corre Corre, galera Corre, galera Corre Aí Mataram De boas Nossa Coitado Do rapaz Cabecinha dele Só morre Então Ó, o outro Decepando o outro Ali também, mano Ô, louco Nossa, acertei Essa foi linda Eu sou horrível Eu sou horrível Nesse tipo de jogo Mas Mas dá para acertar Com a besta A besta não é muito Eu só manjo Por causa do Nossa, vi uma flecha Aqui do meu lado Só manjo Por conta do Arz Do Arz Mesmo, galera Porque eu gosto De jogar de besta Acertei Matei Olha lá em cima Matei 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 Aê, galera Boa Cadê o Frag Meu Marra 4 Que boa Nossa Passou uma flecha Aqui do lado Aí acertou Nossa Que isso, mano Beleza Foi metralhado Segundo ali É Nossa Que droga Bom, beleza Galera Eu queria mostrar Só isso mesmo Eu queria mostrar Um joguinho divertido Que esse aqui Eu vou trazer Provavelmente Mais episódios Porque Vou pegar uma mãe Assim Vou tentar jogar melhor Descobrir mais as fases Para saber os lugares Bons para ficar Eu provavelmente Vou jogar mais de arqueiro Porque eu gostei mais Mas Depois eu trago mais A vocês Lanceiro aqui, moleque Ele está morrendo Só cai ele Matei no soco Matei no soco E morri Matei no soco Mas eu morri Matei no soco E, cara Incrível Deixa um like Um favorito Um gostei Depois desse Cara, eu matei o cara no soco Isso é muito épico Galera, muito obrigado É só porque vocês estão assistindo Que eu faço coisa assim Depois eu não vou conseguir mais nada Eu vou só morrer Então beleza, galera E tem como você acertar amigo também Só que eu não vou fazer isso Eu quase quis acertar o cara ali Só que Olha lá Olha lá, viu Eu acertei Só que Dá merda aí O cara começou a bater Viu Eu acertei um ali Agora ele me mandou E matou Geralmente assim Quando você está pegando seu time Você começa a fazer isso Normal Mas muito obrigado Galera Eu só fiz pra mostrar Se você Para o jogo Eu acertei você Você está vendo meu vídeo Me desculpe Tudo bem Mas é isso Galera Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Deixa o like Que é o favorito Pelo jogo Epicamente épico Olha que legal Lens Bom Muito obrigado E até a próxima Valeu Falou E até a próxima